Vamos praticar inglês hoje com esse gospel do George Harrison, que é muito legal, bem curtinho, mas tem umas coisas muito interessantes para a gente aprender. Olha essa expressão aqui. Você está vendo aí que você pode usar o verbo take para falar do tempo que leva a fazer algumas coisas, está certo? A gente vai aprender a usar esse verbo com esse sentido e vai praticar um pouquinho isso durante o vídeo, está certo? Tem outras coisas também, dá uma olhadinha aqui. Viu aí a combinação wanna, wanna? Ele repete isso a música toda, então vai ser uma ótima prática para vocês aí entenderem e praticarem toda vez que estiverem ouvindo e cantando essa canção. E é claro, além de aprender essas coisas todas que eu falei e outras que aparecem aí na letra da canção, a gente vai poder praticar a pronúncia e treinar o ouvido aprendendo a cantar essa música que é muito massa. Vamos nessa! Repete aí, ó. Esse R que aparece aí, ele vai se contorcendo, embolando aí para dentro. Parece o R de algumas regiões do Brasil, né? Quando você fala, por exemplo, port, ele vai se contorcendo aí, né? Porta. Repete aí, ó. Lord. Mais uma vez aqui, ó, o R semelhante àquele R de certas regiões do Brasil, né? Só que aqui ele aparece no início da palavra. I really wanna see you. Really, really está sendo usado aqui para enfatizar que você realmente quer isso aí, né? Você pode dizer, por exemplo, eu quero ver você. I wanna see you. Mas se você quiser dizer aqui, quer ver mesmo, quer ver realmente, de verdade, muito. I really, I really wanna see you. I really wanna see you. I really wanna see you. Eu gosto de inglês. I like English. Eu gosto mesmo de inglês. Eu gosto muito. Eu realmente gosto de inglês. I really like English. Então, esse é o uso do really. Eu gosto de você. I like you. Eu gosto muito de você. Eu gosto de você de verdade, realmente. I really like you. Vai praticando. I really wanna see you. I really wanna see you. I really wanna see you. Vocês estão vendo escrito aí, ó. Want to. Want to. Mas é muito comum eles falarem assim, ó. Wanna. Wanna. E de vez em quando, você vai encontrar escrito dessa maneira. Wanna. Wanna. Então, já sabe que quando você bateu o olho em wanna, isso aí quer dizer want to. E isso vai ser sempre seguido de um verbo. Aqui é o verbo ver. I really wanna see you. Really wanna be in you. Really wanna. Aqui também, né? Wanna, que é want to. E logo depois tem um verbo. O verbo aqui é o verbo be. Wanna be. Really wanna be in you. E depois de aprender isso, você precisa criar novas frases pra poder praticar e desenvolver ainda mais, né? Como é que você diria, eu quero comprar. Você pode falar, I want to buy ou I wanna buy. I wanna buy. Eu quero ir. I want to go ou I wanna go. Eu quero cantar. I want to sing ou I wanna sing. Do you wanna sing? Então, let's sing. Really wanna be in you. Repete aí, ó. With you. Finalzinho aí dessa palavra, ó. With. A língua terminando aqui, ó. Aponta entre os dentes. With. E depois traz you. With you. With you. My sweet lord. My sweet lord. My lord. I really wanna see you. I really wanna see you. I really wanna be with you. I really wanna be with you. I really wanna see you, lord. But it takes so long, my lord. I really wanna see you, lord. Essa música é boa porque é um mantra, né? Então, ela vai se repetindo. As frases vão se repetindo. É bom pra gente memorizar, né? I really wanna see you, lord. But it takes so long, my lord. Repete essas três palavras aí, ó. But it takes. De novo. But it takes. Vamos devagar agora. But. O som do T vai ligar com it. Com o som de R. But it. But it. E o som do T de it. Você trava e já traz takes. Olha só. But it takes. But it takes so long. O S de takes. Já vai emendando com S de so. Takes so long. Do início aí, a partir de but. But it takes so long. But it takes so long, my lord. But it takes so long, my lord. Então, pega essas duas palavras aí, ó. It takes. Você vai botar isso assim na sua cabeça. It takes. Quer dizer, leva. Leva o quê? Leva em relação ao tempo. O tempo que leva pra fazer alguma coisa. Por exemplo, leva 10 minutos. It takes 10 minutes. It takes 10 minutes. Da minha casa pro mercado. It takes 10 minutes. It takes 10 minutes. Da minha casa pra escola de meus filhos. It takes. It takes 20 minutes. It takes 20 minutes. Quanto tempo leva pra você se arrumar? Leva 15 minutos. It takes. It takes. 50 minutes. Aqui ele tá dizendo. Demora demais. Já traduzi de maneira diferente, né? Você poderia traduzir, leva tempo demais. Só que tem maneiras diferentes na nossa língua de expressar essa ideia, né? A gente poderia dizer, leva tempo demais. Demora demais. Mas aí você pensa no, it takes. It takes. Você pode dizer, por exemplo, demora um pouquinho. It takes a while. It takes a while. It takes a while. É rápido aprender inglês? Well, it takes a while. It takes a while. Leva um tempinho, tá certo? Bom, repete aí, ó. It takes so long, my lord. My sweet lord. Hmm, my lord. I really wanna know you. I really wanna know you. Repete aí, ó. I really wanna. Essa combinação agora, wanna, o verbo que vem logo depois é... No. Esse verbo lembra que você não pronuncia a letra K. É como se você estivesse falando a palavra não. No. Só que é o verbo conhecer, saber, né? I really wanna know you. Eu quero conhecer você. I really wanna know you. I really wanna know you. I really wanna go with 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 you. Aí ele fala, really wanna show you, Lord, eu quero realmente te mostrar That it won't take long, my Lord, que não vai demorar tanto assim, né? Vou falar as palavras separadinhas aí, ó, a partir de that, that Depois eu ligo as coisas aí pra vocês perceberem That, that Essa palavra começa com o som do TH É um som que você produz com a língua, como se estivesse mordendo a ponta da língua, né? Parece um som de Z, de V, de D That, 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 that Só que ela é uma palavra que geralmente une as coisas, né? Faz as conexões E aí ela é falada de uma maneira muito rapidinha, né? Bom, that vai ligar com it E vai ficar assim, ó, o T final de that vai ficar com som de R That it That it That it won't That it won't Won't O T final de won't Você trava e atrás take Won't Take Won't Take A partir de that That it won't take long, my Lord Really Really wanna show you, Lord Really wanna show you, Lord That it won't take long, my Lord That it won't take long, my Lord Aleluia Repete aí, ó Aleluia Aleluia E aí ele vai repetir basicamente isso Durante toda a canção, tá certo? Vamos cantar My sweet Lord Mmm, my Lord Mmm, my Lord Mmm, my Lord I really wanna see you Really wanna be with you Really wanna see you, Lord But it takes so long, my Lord My sweet Lord Mmm, my Lord I really wanna know you Really wanna go with you Really wanna show you, Lord That it won't take long, my Lord Aleluia Bom, espero que vocês tenham gostado Da aula de hoje Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo E vai cantando I really wanna see you Really wanna be with you